Obrigada por estarem aqui, mais uma sessão, a última sessão do seminário, Cometos Movimentos. Queria agradecer mais uma vez ao MAR, ao FRJ, por se juntarem conosco neste seminário. E vou fazer uma breve introdução das pessoas que estão aqui na mesa, e depois o debate, a conversa, começará. Lois Weaver, artista, teórica, professora, que vem através do nosso parceiro People's Project Palace. Graças a este projeto de intercâmbio entre Londres e o Rio de Janeiro, a Lois é convidada nossa com o People's Project Palace. Olivia Granville, aproveito para dizer que a Lois Weaver também terá, amanhã, no Parque Lage, uma instalação performativa, que se chama The Long Table, dentro do projeto Tarde e Tardes no Parque, portanto apareçam. Olivia Granville, coreógrafa, diretora, atriz, intérprete, estudiosa, investigadora, e que nos vai falar sobre a sua investigação do letrismo, e que está também com o espetáculo no Teatro Carlos Gomes, a partir da manhã, dia 2 e 3 de novembro, e Marina Martins, da UFRJ, professora na UFRJ, e que vai depois mediar toda a conversa e todo o debate. Portanto, divirtam-se. Então, eu acho que é eu que comecei. E eu enlevo a tradução, porque senão isso vai ser estranho. Então, eu vou apresentar um pouco o trabalho que eu fiz no cabaret discrepante. Então, talvez já falar desse título, o cabaret discrepante, que faz referência a um movimento das anos 1950, ou mesmo 1945, justo apres a guerra, na França, que se chama Lettrismo, e que é um movimento que é um pouco, que é um pouco oubliado, mesmo na França, e que é um pouco o chénon manquante entre o dadaísme e o situacionismo. Então, eu acho que são artistas maudits, que se são quase autodétruis, à força de polémiques, de exclusões, de relations conflictuelles, ao sein mesmo de seus próprios movimentos, como muitos de avant-garde. E então, eles são meio conhecidos. Então, eu encontrei esse movimento, eu sou danseista e chorégrapha, e eu encontrei esse movimento através de um texto, de um pequeno livro de Maurice Lemaitre, que se chama Le Manifeste de la Danse Cislante. E que j'ai découvert, en fait, tout à fait par hasard, même si, en fait, toutes ces avant-gardes du XXe siècle m'ont accompagnée depuis longtemps, puisque mon premier travail était un travail autour d'un dadaíste qui s'appelle Kurt Schwitters. En réalité, pas vraiment dadaíste, mais plutôt dissident dadaíste, puisqu'il a créé son propre mouvement, qui s'appelait Mertz, et qui était un principe de collage permanent. Alors, si je fais le lien, évidemment, avec le dadaíste, mais surtout avec cet artiste-là, c'est que, comme Isidore Izou, qui est le fondateur du mouvement Lettriste, Kurt Schwitters, c'est un peu aussi un espèce d'artiste en marge, et je m'aperçois que je suis assez touchée et intéressée par ces artistes qui sont en marge de la marge, puisque le mouvement dadaïste était quand même déjà un mouvement très radical et très marginal, et quelqu'un comme Kurt Schwitters, finalement, n'y a pas trouvé sa place et a créé sa propre direction. Et le lettrisme, c'est finalement inséré entre surréalisme et situationniste, sans jamais vraiment trouver sa reconnaissance, sauf peut-être aujourd'hui, puisqu'il y a en ce moment un vrai mouvement de réhabilitation, finalement, de cette histoire-là. Alors, en fait, deux mots de ce mouvement qui est donc créé par Isidore Izou, qui est un écrivain roumain, d'origine roumaine, qui s'installe à Paris en 1945. Donc, il a vraisemblablement croisé Tristan Zara, qui est un poète dadaïste avant-guerre. Et quand il arrive en 1945, il a 20 ans, il a déjà écrit des tonnes de choses, et notamment, il a déjà posé les bases de ce mouvement, qui est au départ un mouvement poétique, puisqu'en fait, en lisant une phrase d'un poète allemand qui s'appelle Kesserling, il comprend mal la traduction. Et la phrase qu'il disait, le poète éclate, dilate les vocables, il la comprend comme le poète dilate les voyelles. Et en fait, c'est à partir de ça qu'il va élaborer toute une théorie de la poésie, au départ, qui est qu'il y a eu une période, ce qu'il appelle amplique, et qui est que de Homer à Victor Hugo, la poésie s'est développée dans des combinaisons de plus en plus complexes de styles, etc. Et qu'à partir de Baudelaire, on rentre dans une phase ciselante où on va détruire la poésie pour arriver à la musique du verre, puis des mots, puis de la lettre. Et en fait, ce principe qu'il pose au travers de la poésie, finalement, il va le développer et l'étendre à tous les domaines du savoir et élaborer une sorte de théorie de la création permanente, basée sur l'idée que les formes vont, dans un premier temps, vers un développement, une amplification, une volonté de se complexifier et qu'à un moment donné, elles passent nécessairement par une phase d'autodestruction nécessaire à leur réactivation, en fait. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, je sens. C'est pas facile d'aborder ce... C'est vrai que c'est très compliqué et très sérieux au départ. Après, c'est très amusant et intéressant quand on rentre un peu dedans. Mais je suis obligée de partir de là, en fait, parce que moi, en trouvant ce texte sur la danse, en l'occurrence, ce texte, qui s'appelle « Les 14 petits balais ciselants », tout d'un coup, j'ai entendu comme une espèce de voix venant du passé, exactement tous les principes qui ont agité, en fait, la danse contemporaine, et notamment en France depuis les années 90. Puisque, en appliquant ce principe de destruction systématique du médium artistique, et en l'appliquant à la danse, ben, en fait, il retrace une histoire comme ça de la danse, et notamment de la danse française, qu'il parle... Donc, il connaît absolument pas la danse, comme il s'intéresse à tous les domaines, mais sans les connaître de manière tout à fait théorique, en fait. Et donc, il retrace toute une histoire de la danse classique depuis Louis XIV, de la danse occidentale, on va dire, depuis Louis XIV, Neuvers, etc. Et puis, il va se poser une suite de questions qui vont être, ben, finalement, pourquoi est-ce que la danse, c'est seulement les mouvements des jambes et des bras ? Pourquoi est-ce que la danse, ça ne serait pas aussi toute la mise en œuvre de tout le corps et des parties les plus petites du corps ? Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi danser les organes et puis les fluides du corps ? Et puis, au fond, pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas à la danse plutôt que de danser réellement ? Et donc, en fait, ces 14 ballets sont une espèce de traversée, comme ça, qui va vers la disparition de la danse et qui va, en fait, vers la danse conceptuelle. Et en fait, ces gens-là ont quand même posé les bases, enfin, théorisé l'art conceptuel, en 1960, finalement, avant qu'elle soit réellement posée, même si, évidemment, tout ça leur venait de la connaissance d'Adaïste, de la connaissance, donc, vraisemblablement, aussi, de Duchamp, etc. Alors, ce mouvement a donc été fondé par ce poète Isidore Izu, qui avait donc 20 ans, quand il arrivait en France. Et comme toute avant-garde, c'est une histoire collective, et c'est aussi une histoire politique, bien sûr, puisque, donc, il était juif romain, il avait fui la Roumanie. Et quand il arrive en France, et notamment à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, il fonde ce mouvement avec d'autres jeunes gens de son âge, c'est-à-dire ils ont tous entre 17 et 21 ans. Et ils sont anarchistes, mais ils décident de dépasser cette notion d'anarchisme en modifiant le slogan anarchiste, ni Dieu, ni maître, en disant, nous, nous sommes tous dieux, tous maîtres, parce que nous sommes tous créateurs. Et en fait, c'est vraiment le point central de leur posture, c'est de poser la création comme la valeur première d'une société, et donc ils rêvent d'une société paradisiaque, qu'ils nomment, comme ça, qu'ils nomment société paradisiaque, qui serait fondée, non pas sur les valeurs de l'argent, de l'économie, de l'instinct de survie, mais sur les valeurs de la création, qui sont le bien premier de l'humanité et d'une société. Donc, ils posent vraiment une théorie politique autour de ça, et ils vont écrire un texte qui va être très, très important après, puisqu'il va être largement repris au moment de mai 68, qui s'appelle « Le soulèvement de la jeunesse », où ils posent comme principe déjà que la jeunesse n'est pas liée à un âge, mais que c'est une posture au monde, et une posture par rapport à la société, et en particulier que les jeunes étant extérieurs à l'organisation sociale, à l'organisation économique d'une société, ils sont donc des externes. Donc, et jeunes, toute personne qui n'a pas trouvé ou accepté une place prédéterminée dans l'organisation sociale, économique de la société, mais qui se place éternellement à l'extérieur d'un système, en fait. Donc, ce texte, « Le soulèvement de la jeunesse », c'est un texte que lira après Guy Debord, puisque Guy Debord va rentrer, donc Guy Debord, le fondateur du situationnisme, va rentrer dans le mouvement lettrisme en 1951, et notamment au travers de sa rencontre avec le cinéma lettriste, puisque Isou, atteint tout d'un coup, accède à une notoriété à travers la création d'un film qui s'appelle « Traité de Bâle et d'éternité », et qui est diffusé au festival de Cannes en 1951, et qui est un film où il invente cette notion de discrépance qui nourrira aussi toute la nouvelle vague, tout le cinéma de la nouvelle vague après les années 60, et qui est que discrépant, en fait, c'est un mot allemand qui veut dire séparer les éléments les uns des autres pour que les choses existent et aient leurs valeurs propres, non pas dans une notion d'harmonie, mais plutôt de frottement et d'autonomie des médiums entre eux. Donc il applique ça au cinéma en séparant l'image de la bande-son, mais aussi en travaillant la pellicule elle-même, en dessinant sur la pellicule, en désolidarisant la narration du contenu théorique, et en fait il va appliquer cette méthode-là aussi à toutes les formes qu'il va proposer, donc séparer les éléments les uns des autres pour qu'ils aient leurs propres valeurs. Je me rends compte que je suis très, très incapable, en fait, de tenir une conférence comme ça sur un sujet aussi compliqué, je ne sais pas du coup faire ça. Donc en fait j'aimerais bien qu'on me pose des questions, parce que franchement je ne sais pas du tout faire ça. J'ai énormément de choses à dire sur le lettrisme, mais je ne suis pas du tout historienne, je suis incapable de structurer un discours, donc je suis assez lettriste en fait dans ma manière de parler, parce que les choses arrivent comme ça un peu en vrac, et elles ont une valeur en soi, mais elles sont tellement démultipliées que je pense que vous n'avez rien compris à ce que j'ai raconté depuis le début. C'est une question, je ne sais pas. Donc... Hein ? Si ? Ça va ? Bon. Pardon ? Donc je recommence. À zéro. Alors, par quoi je vais commencer ? Petite question. Non, mais ça, je ne sais pas. Je voudrais que vous parlasse de votre cabaret. Oui. Et quelle est la relation qu'il a avec le cabaret Voltaire, des nadaïstes ? Bah, en fait, c'est un peu ce que je racontais. Moi, ma rencontre, en fait, avec l'art contemporain, ça s'est fait, finalement, par la rencontre avec le dadaïsme. Pour dire de mon, moi, je suis une danseuse classique au départ. J'ai fait toutes mes études à l'Opéra de Paris, et j'ai démissionné de l'Opéra de Paris, j'avais 22 ans. Et quelque part, c'était comme si j'étais passée directement du 19e siècle au pas tout à fait encore 21e. Donc c'était un petit peu violent comme transition. Et en fait, la première rencontre que j'ai faite, c'est cet auteur, donc Kurt Schwitters, qui n'avait jamais réussi à être intégré, finalement, dans le mouvement d'adaïsme, parce qu'il était aussi publiciste, et donc il avait créé son propre mouvement, qui était l'idée, après-guerre, après la destruction d'un monde, de ramasser les morceaux tombés au sol, de les recoller ensemble et de leur redonner vie. Et c'est comme ça qu'effectivement, j'ai découvert le dadaïsme. Et en fait, ce qui est assez joli comme histoire, c'est que ce petit bouquin sur le lettrisme, je me le suis offert, je me suis achetée, je l'ai trouvée à cette époque-là. Et puis, comme à cette époque-là, j'ai été nourrie d'énormément d'ouvrages autour du dadaïsme, je crois que j'en ai eu un petit peu assez de ce travail universitaire. Et donc, j'ai laissé dans un coin ce petit livre, et je l'ai retrouvé des années après. Et surtout, je l'ai laissé parce qu'effectivement, les lettristes, par rapport aux dadaïstes, c'est très très proche finalement. Et donc, ils ont été d'ailleurs accusés de les avoir plagiés. C'est proche à un endroit, et aussi très différent, puisque les dadaïstes, la devise des dadaïsme, c'est « Dada ne veut rien dire », ne signifie rien. Et la nuance et la particularité, justement, de quelqu'un comme Izou, c'est que lui, de ce rien, quand même, ce rien est une phase à dépasser pour réinventer quelque chose. Et ça, j'y reviendrai, parce que c'est hyper important aussi par rapport au situationnisme, par rapport à la notion de la mort de l'âme, etc. Et c'est aussi ce qui m'a intéressée dans leur discours sur la danse, puisque on venait de traverser, quand j'ai trouvé ce livre, donc en 2008, on venait de traverser quand même déjà 20 ans de danse contemporaine très très orientée autour de la danse conceptuelle. Et on subissait, moi qui faisais partie de cette génération, beaucoup de critiques nous accusant de tuer la danse, d'être dans un processus de destruction de la danse, etc. Et je trouvais que ce texte, à la fois, venait réactiver des notions qu'on manipulait aujourd'hui d'une manière différente, et rafraîchir un peu ces notions, et les valider quelque part, et en même temps qu'il les questionnait aussi. C'était aussi une manière de dire, et maintenant quoi ? Maintenant, où est-ce qu'on va après cette phase-là ? Donc le cabaret Voltaire, effectivement, j'ai eu envie de faire le lien entre le cabaret Voltaire et l'élettrisme, parce qu'aussi, dans la forme même que j'avais envie de proposer, découvrant en fait cet iceberg qui est l'élettrisme, puisqu'il y a énormément de textes, c'est très 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 riche. Moi, j'étais partie de ce petit livre sur la danse au départ, qui a donné la forme plateau, puisqu'il y a deux parties dans le spectacle, une forme qui est une forme frontale traditionnelle, et qui est donc ce discours sur la danse. Mais tout de suite, j'avais envie de pouvoir proposer parallèlement à ça quelque chose d'abord qui contextualise ce texte, parce que sinon, il est tellement actuel et tellement surprenant qu'on aurait pu même imaginer qu'il avait été écrit aujourd'hui, mais aussi une manière de faire découvrir ce mouvement dans sa dimension totalement protéiforme et aussi dans sa dimension politique. Et puis j'aimais bien le côté cabaret, qui est quand même festif, et ce mot absolument rébarbatif, qui est le mot discrépant, qui a d'ailleurs été transformé à mille reprises. En général, les gens ne comprennent jamais très bien ce que c'est discrépant, donc on a été appelé cabaret discréditant, cabaret détonant, il y a eu toutes les transformations possibles autour de ce mot que personne ne connaît, et j'aimais bien ce rapprochement. Et justement, à propos de ce mot et de ce vocabulaire qu'ils développent, les lettristes ont inventé tout un lexique assez ronflant comme ça, et assez ridicule quelque part, parce que c'est ça que j'aime bien aussi chez eux, c'est qu'ils sont à la fois très sérieux, passionnants et un petit peu ridicules. parce qu'ils sont obsessionnels dans une espèce de... Enfin, c'est surtout la figure d'Isidore Izo, qui est une figure à la fois touchante et géniale, et un peu... un peu pathétique, en fait, parce qu'il rentre, il développe sa théorie, il l'a vraiment posée à 18 ans, et après il va la développer toute sa vie, mais d'une manière tellement obsessionnelle que le livre qu'il finit par publier dans les années 70, qui s'appelle « La créatique et la novatique », qui est un pavé de cette taille totalement illisine, c'est presque de l'art brut, en fait. C'est presque... C'est vraiment quelque chose qui tourne en boucle, et qui devient totalement obsessionnel, parce qu'il veut appliquer sa théorie de création permanente à tous les domaines du savoir, et qu'en même temps, il est extrêmement rigoureux, donc il invente toute cette nomenclature qui paraît parfois un peu risible, parce que c'est toujours des racines grecques, c'est très sérieux, et qui, en fait, est quand même assez passionnante et assez précise. Du coup, je vais peut-être juste en citer quelques-uns. Donc, par exemple, il y a l'art infinitésimal. En fait, l'art infinitésimal, c'est l'art conceptuel. C'est une forme qui permet... C'est créer une forme qui permet d'en imaginer une autre. Et c'est aussi... Donc, il décline comme ça, dans son processus de destruction, tout un chemin qui, finalement, rafraîchit aussi cette notion de concept, parce que la manière très rigoureuse dont ils déclinent les principes les uns après les autres, c'est finalement une histoire de l'art conceptuel, de la performance, qui est redéclinée avec un vocabulaire nouveau. Et du coup, ça repose la question différemment. Il y a donc l'art super temporel. Super temporel, en fait, c'est-à-dire aller faire participer le spectateur, ce que va faire tout à l'heure Loïse. Mais, finalement, cette précision de vocabulaire et ce caractère extrêmement pointilleux dans la manière de nommer les notions, je trouve ça intéressant aujourd'hui de le réentendre, parce que tous ces mots sont devenus un peu des valises, un peu vides. On parle de performance à toutes les sauces, un peu quand même. Et finalement, leur exigence de précision, je trouve, a du sens aujourd'hui. Et en tout cas, moi, m'a nourrie pour me réinscrire différemment dans ce mouvement-là en tant que chorégraphe et je trouve un peu plus, un peu plus. Je peux faire une autre question. Oui? Vous travaillez, dans le processus créatif, vous travaillez avec ce concepte de friccière et de déclinée, en utilisant la parole, la parole et le mouvement. de déclinée. Je voudrais que vous parlez un peu de cette friccière et de ce que c'est ce processus pour vous, un processus créatif pour vous. Oui? En fait, je trouve que, de toute façon, la danse, quelque part, c'est un art de frottement. La danse a toujours eu à voir avec d'autres formes artistiques. Et en même temps, ce n'est pas du tout une évidence. C'est-à-dire, il y a la danse... Il y a la danse et la musique, par exemple. Cet endroit de danse et de musique et de relations évidentes entre la danse et la musique qui, traditionnellement, a été portée depuis toujours et existe toujours. C'est exactement ce que nomme Izu quand il parle de formes ampliques. C'est-à-dire, c'est des formes qui vont aller s'étayer les unes les autres. Et la danse, c'est exactement la forme artistique centrale qui est toujours en but à être accolée à d'autres formes scénographiques, musicales, textuelles. Et historiquement, ça a toujours été le cas. Il y a eu les livrets. Alors, la danse était une narrative. Elle racontait une histoire. Il y avait des décors. Il y avait de la musique. Et puis, plus récemment, il y a eu la danse-théâtre. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi un énorme apport, en tout cas les 20 dernières années, des arts plastiques, d'un endroit d'image. Et puis, maintenant, la vidéo. Donc, finalement, on est toujours cette forme d'art qui est un peu incapable de se débrouiller seule et qui a toujours besoin, comme ça, d'être étayée par d'autres choses autour. Donc, moi, ça, ça m'a toujours questionnée, quand même. Et j'essaye, dans mon travail, de faire en sorte qu'effectivement, il y a des choses qui cohabitent ensemble et ça m'intéresse beaucoup, de faire cohabiter du texte avec la danse, de faire cohabiter un endroit, travailler l'image avec la danse, de faire travailler le son avec la danse et non pas seulement la musique, mais en même temps, de manière à ce que, justement, ce ne soient pas des choses qui s'appuient les unes sur les autres, mais qui dialoguent, en tout cas, ensemble, qui se répondent et qui participent toutes d'une écriture qui est une écriture de plateau et qui est une écriture du temps et de l'espace et du sens au travers de médiums qui sont pris à chaque fois pour eux-mêmes. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu dans le discours laitrice, c'était cette affirmation de la valeur de chaque chose en soi et donc de travailler son médium de manière ciselante en allant creuser vraiment à l'intérieur de son propre travail, à savoir la danse. La danse, on va dire, c'est le corps. Alors, eux, ils ont quand même un tout petit peu oublié l'espace dans la notion de danse, mais justement, c'est intéressant parce que du coup, ils se focalisent sur la notion de corps et en creusant à l'intérieur de ça, finalement, ils balaient toute une histoire de la danse jusqu'aux pratiques somatiques, par exemple, qui sont très, très utilisées aujourd'hui et très creusées et aussi à la danse conceptuelle. Donc, en fait, ce n'est pas parce que j'ai travaillé sur le lettrisme là que cette notion-là m'intéresse ou est questionnée. C'est une espèce de fondement qui, d'ailleurs, n'a rien, ne m'est pas particulière non plus. Pour moi, la danse contemporaine, c'est ça, en fait. Comment rebondir ? Je ne sais pas. Il n'y a pas des questions, un petit peu, parce que moi, je ne peux pas… On dirait exactement, en fait, un des ballets que je présente dans mon spectacle, c'est-à-dire ce moment de débat, il y a un des ballets du manifeste qui s'appelle la danse débat. Donc, à un moment donné, la danse va disparaître totalement au profit des débats sur la danse. Ça, ça m'a aussi beaucoup amusée de lire ça, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé de danse, autant parlé sur la danse et théorisé sur la danse que ces 20 dernières années, notamment en France. Et ça a été une mutation très, très importante, parce que quand même, il y avait toujours ce côté… La danse était un peu la danseuse des formes artistiques, c'est-à-dire la forme qui se transmettait par tradition orale, qui était une forme poétique, sur laquelle on ne pouvait pas trop s'exprimer. Et puis, ces 20 dernières années, on a beaucoup théorisé sur la danse, et tant mieux, mais en même temps, ça a aussi ses limites, parce que la danse, c'est aussi de la poésie. Donc, je trouvais ça intéressant de se dire, tiens, peut-être que la danse, aujourd'hui, c'est un peu devenu le débat sur la danse. Et donc, on propose dans le spectacle un moment de débat comme ça, comme on nous sollicite très souvent aujourd'hui dans les spectacles, à cette rencontre, aller à la rencontre du public, sensibiliser un public, à nos formes, etc. Et finalement, souvent, ces débats restent un petit peu en suspens, parce que les questions ne viennent pas. Donc, ce silence-là ressemblait tout à fait à un ballet aphoniste, les tristes. Les ballets aphonistes, c'est donc une forme d'expression silencieuse, où là aussi, le spectateur va avoir à imaginer la danse muette qui se développe devant lui. Oui. Grand silence, encore. Alors, peut-être, comme la thématique au départ de cette rencontre était quand même liée à l'idée des mouvements sociaux, d'après ce que j'ai compris, il y avait une question autour de ça. En quoi est-ce que les avant-gardes, en fait, étaient des moteurs de changement d'une société, de changement du monde ? Donc, d'abord, j'ai commencé à dire tout à l'heure que l'électrisme, effectivement, était une avant-garde. Et peut-être même, quelque part, l'avant-garde des avant-gardes, puisque c'est une avant-garde qui se refuse à tout dogmatisme et qui se refuse à toute fin, en fait. C'est des gens qui disent, nous, on n'est pas là pour exploiter quelque chose, on est là pour inventer. Donc, dès qu'ils posent un nouveau concept, ils s'empressent de le détruire pour en inventer un autre. Donc, comme toutes les avant-gardes, l'électrisme, c'est effectivement un mouvement collectif des artistes qui se réunissent ensemble, mais qui se réunissent ensemble avec la volonté de changer le monde. Sauf que cette volonté de changer le monde, pour l'électrisme, je crois que ça s'inscrit vraiment dans leur processus esthétique, dans leur pensée artistique. Et c'est vraiment l'idée que ça n'est pas que l'art et la vie, c'est la même chose. C'est là où il y a une nuance avec les mouvements des années 60 qui vont arriver juste derrière et qui vont d'ailleurs les balayer. C'est qu'on est tous artistes et créateurs, mais ce, en préservant quand même, en plaçant quand même l'art à l'extérieur de la vie. C'est la nuance qui créera en fait la rupture totale, qui sera le début de leur fin en fait. Le fait de ne pas faire ce pas, d'aller jusqu'à la notion d'art et la vie, c'est ça qui va finalement à la fois faire en sorte que ce mouvement existe toujours, puisque c'est le seul mouvement d'avant-garde qui existe toujours. Il y a des néo-létristes aujourd'hui. Et en même temps, les rayer de la carte quelque part historiquement, parce que derrière eux, il va y avoir les situationnistes, il va y avoir fluxus, il va y avoir tous ces mouvements-là qui vont arriver, qui vont aller plus loin, en fait passer le pas de la question de la mort de l'art, la question de l'art et de la vie. Et eux, ils sont encore accrochés à une idée comme ça, qu'effectivement tout le monde est créateur, tout le monde doit être artiste, que la création ait le sens premier de la vie. Mais c'est assez complexe, parce qu'ils situent ça dans le champ de l'art, et en même temps, comme ils s'intéressent à tous les domaines du savoir, depuis la théologie jusqu'aux mathématiques, en passant par la cuisine, les bénisteries, et qu'ils enferment tout dans ce processus de création permanent, tout est art aussi. Donc c'est très compliqué comme point de vue. Après, c'est une espèce de serpent qui se mord la queue, comme ça. Et tellement mord la queue que, en fait, Isidore Isou, quand même, c'était ce livre, La créatique et la novatique, qui est une somme monumentale, où il tente d'enfermer ses théories dans des équations vraiment mathématiques. Il essaye de poser des principes de création sous forme vraiment d'équations mathématiques. Et finalement, il va quasiment devenir fou avec ça. Et vraiment, ça tourne en boucle. Mais en même temps, c'est valide. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est que quand on peut ouvrir ce livre à n'importe quelle page, d'abord, on éclate de rire, parce que quand il essaye d'élaborer, par exemple, un principe du super tâtonnement créateur, bon, c'est quand même un peu risible. Et en même temps, c'est un peu ce qu'on fait. Finalement, on n'arrête pas de tâtonner en pleine direction. Et c'est comme ça qu'on invente aussi. Donc, tout est toujours comme ça, un peu ambivalent. Et par ailleurs, il a quand même, malgré tout, je pense aussi de l'humour sur lui-même. Donc, cette manière extrêmement ronflante de nommer les choses et dogmatique de nommer les choses s'en moque en même temps. Donc, c'est vraiment à double fond en permanence. Je t'ai une question sur ce motisme, non ce motisme de maintenant, mais ce qui a fait aussi avec le motisme de la danse, de penser ce motisme de la danse, ce stade de penser que n'il n'y a rien, ce qui s'est dit, comme si ce motisme, de quelque sorte, c'est aussi ce qui insetait le espace de la critique dans une œuvre de l'art, non seulement dans la danse, mais on parle ici de la danse, mais une fois que je suis comme pressuposte que l'œuvre est de quelque sorte, de ce qui est en dit, de ce déçage ou de la danse, et encore reste un certain motisme, c'est aussi ce qui insetait, de quelque ouverture pour la Babel, enfin, ce espace de traduction infinie de l'art, que est un espace de partilhe, un espace de l'art, un espace de l'art de l'art, un espace de l'art de l'art, un espace de l'art de l'art, un espace de l'art, que ne s'enclenche, ça ne s'enclenche même quand un artiste dit sur la œuvre de lui, même que lui dire, un je t'ai ce qu'a dit de faire ça, même qu'il est un fait, et donc, il y a un motisme, un espace de un segredo, que peut penser, un silencie, qui est aussi, le de la ouverture au espace de la critique, je ne sais pas si tu penses quelque chose à des face de ça ? Eu não sei se eu totalmente comprei a questão, mas em todo caso a questão do mutismo da dança, eu sei que é uma coisa que me tem sempre pesada e interrogada. Eu acho que o linguagem, em todo caso, é uma das dimensões do corpo, como uma outra, e não é porque a gente vai falar, por exemplo, eu estou falando, e o caminho que se define na minha cabeça, mas, eu sou à peu près a única a me seguir, porque ele é extremamente rizomático, vamos dizer, e, efetivamente, pode-se que é também minha especificidade de dança e de vencer de esse mundo da dança, que faz que eu não tenho uma maneira de construir meu discurso que vai do ponto A ao ponto Z, mas que é muito mais mais que é muito mais organico que isso. Eu não sei se é um bem ou se é um mal, mas em todo caso, o fato que as obras que se fabricam guardam sempre a sua dimensão de silêncio e de possibilidade de verbalização, eu acho que é, efetivamente, a esse lugar, que reside o lugar poético, mas também o lugar político, porque isso permite ao espectador, à pessoa que recebe essa obra, de vener se inserir, de vener y trouver sua place e aportar seu próprio lugar de criação. E isso também é uma das coisas que temorizam e que falam muito, ele é triste, não é muito... É inerrant à toda obra de arte, o que é interessante em seu discurso, é justamente como eles verbalizam todas essas coisas de maneira extremamente prática, e isso nos lembram, realmente, encore uma vez, com esse discurso que vem do passado, que o art, é isso, e então, no nosso... e então, nosso... nós... status... artista do espectáculo vivante, que é um pouco meio de czynça, porque, então, o espectáculo vivante, isso se faz em um teatro, e que o teatro, já... A situação mesmo do teatro é uma situação que é historicamente muito antiga e que não é sempre renouvelada. Por exemplo, você está à uma table, você está em uma sala, e já essa frontalidade, ela crê uma relação muito particular e com a qual a se colter, a lutar e a reinventar a cada vez. Evidemment, você pode a reinventar a sortida do teatro, mas a performance é só sair do teatro, eu não tenho certeza, mas também pode a reinventar a dimensão do não comunicável. Ela é importante, eu acho, para criar essa relação vivante e ativa do público vis-à-vis da obra que ele vai apresentar. E, francamente, eu gostaria melhor continuar com isso, com as perguntas, que de pataugir em um discurso que eu não sei ter, porque eu não sou conférenciante. ter outra vez, eu já sei inteu... Não sei... Você moria que eu revienne, que você não tinha me compre, ou que eu já abordava... É bom ouvir você falando. Também é bom ouvir você falando, mas eu fiquei com mais curiosidade. Na volta que os situacionistas fazem ao corpo, eles esquecem... Assim, entendi que em algum momento você deu esse relato. E que depois eles voltam com a somatização, tomando esses aspectos da somatização corporal, o corpo volta a ter importância. Isso eu gostaria de ouvir mais, se você quiser falar. Então, já, você falou do situacionismo. É verdade que eu vi esse nome, porque, na história do lettrismo, há uma primeira época, que é muito cura, que é o lettrismo histórico, até os anos 50... Então, em 1952. E que depois, vai haver o internacional situacionista, e depois, vai haver o situacionismo. Mas isso, é uma outra história, e na qual eu não me aventuraria. Então, o trabalho que eu fiz, é sobre o lettrismo. E é verdade que, em todos os avant-gardes do XXe século, que não há mais tant de movimentos que isso, que eles se interessaram à a dança. Então, dizemos que isso pode ser citado como isso, mas não foi um sujeito, que foi realmente criado, em todo caso a minha conhecida, que foi realizado por eles, não não, talvez, por intérêts particulares para a dança, mas do fato do fato que o coté sistémático das recherches de Isidore Izu, onde, quando ele começa alguma coisa, ele vai explorar sistémicamente todos os domaines, os uns après os outros. E, em cada domínio, toda a história de esse domínio, então, ele chegou a se interessar à a dança. E, em aplicando seu processo de criação e de destruição permanente, ele prend a história da dança de l'époque, então, dos anos 1950, que, para ele, se arrate à Maurice Béjar, em gros, ele é à esta época-là. E, em partir de lá, ele diz que, em fait, ao través de tudo isso, finalmente, a dança chegou à uma fin, e agora ela deve se destruir, para se reinventar. Então, partando da dança que ele conhece à l'époque, a fornoção da dança, a dança romantica e, e, a dança néo-classique, aqui é a dança de Maurice Béjar, por exemplo, ele vai dizer, mas, desta dança, ele continua a bouger muito, a mover muito, a de maisные mais importante ao movimento das jambes e das bras, por exemplo, que ao movimento doí, das earis, das cheveus, e então ele invente finalmente o corpo democrático que inventou alguns anos depois aos Estados Unidos a post-modernidade americana ele inventou no anos 50 sem o saber e sem o nome de a mesma maneira é por isso que isso faz também a saveur hoje hoje quando a lia esses textos e então ele decline essa coisa sistématicamente porque se não feria não dançar os pequenos doigts, os orteis o visagem, os olhos, os cheveus depois os organos depois os fluidos dentro do corpo e é lá que eu faço référence aos movimentos aos trabalhos sobre as praticas somáticas porque é algo que não é nunca entendido falar à l'époque e que ele diz provavelmente de uma maneira provocatriz e ironica agora que hoje hoje a percebo que sim, é que sim, é que sim é que sim, é que sim, é que sim é que sim, é que sim o corpo a partir das fluides a partir das organas a partir de toda esta dimensão interna do corpo e depois ele vai continuar ele vai ao-delá de isso até a finalmente a destruir o objeto mesmo da dança a a s'aventurir finalmente dans o imaginário do espectáculo dans o imaginário da dança e então a inventado a inventado da dança conceptuais mas como um éco un miroir que que tudo de um é tendu desde os anos 50 sobre a dança de hoje e em mesmo tempo un un discours que é que ouvrait sur un avenir que n'était pas une fin ce que pouvait être ce que a pu être un sentiment en tout cas pour moi peut-être pour d'autres gens de ma génération au début des années 2000 enfin plutôt au moment où j'ai trouvé ce texte c'est à dire en 2008 que après ça quoi qu'est-ce qu'on fait et en fa caps esse texto revalidou todas essas notícias sem lhe oferecer um devenir permanente. E eu achei isso muito bom para ouvir. Eu vou falar em francês, porque eu não tenho oportunidade de falar francês. E eu vou te perguntar um comentário sobre a dança com os handicapados, porque você falou sobre os olhos e os cabelos. Aqui no Brasil nós temos alguns grupos de handicapados. Também você falou de muitos autores. Eu perdiço os que estão se tornando fãs e que tipo de fãs? Se ele é realmente tornando fãs? e como, no hospice, eu não sei não sei se ele é realmente e uma coisa mais se é possível ser avant-garde hoje se tudo é já feito se é possível ser avant-garde no 21 21 21ª século então eu penso que eu lembro lembro que todos esses textos datam das anos 50 e há muitos de domínios, malgré o coté exhaustivo como assim, no discurso esthético, há muitos de domínios que lhe são passados ao-dessus de la tête, notamment Isidore Izou não pode dizer que ele seja muito interessado à a questão, justamente, de um corpo handicapado ou ou d'accord que ele não teria todas as possibilidades mas, evidentemente, que ele não pode não se empêcher de pensar, para mim, é lá ainda, ele era também de reaffirmer o que é a dança contemporânea question que, malgré tudo, ele era sempre de se reposar porque as pessoas en falam e esse mot é usado um pouco como o mot performance um pouco a todas as sas e um pouco n'importe como a meu sentido a saber que a dança ela é para tudo ela pertence a todo o mundo e que tudo é dança e que todo o mundo pode dançar e não só todos os corpos mas o espaço entre os corpos e também o corpo do espectador nos guardando dançar finalmente então não sei se que isso respond à a pergunta mas eu 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 Não, ele não foi em hospice. D'abord, ele foi atingir de uma doença degenerativa, eu acho que ele se foi progressivamente paralysado. Mas quando eu digo que ele é fome, eu não tenho certeza que seja uma folia que seja realmente um nome. Mas, em todo caso, eu encontrei sua filha, que, alguns tempos depois de sua morte, e é um homem que viveu toda sua vida em uma peça grande de 4 m², com livros até ao plafond, um lit simples, uma table, e um ponto, é tudo, a escrever, a escrever, a escrever, a escrever. Então, é quando a lia esse texto que se chama La Créatique e a Novatique, que eu não tenho lido em entanto, eu vou rassure, se alguém l'a lido em entanto, eu tirei meu chapeu, mas, eu senti que há uma sorte de folia ao sentido, algo de obsessão, em todo caso, que é na maneira de escrever. E aí, porém, há uma coisa, há um tempo, há um tempo, há um tempo, quando ele escreveu esse texto que se chama Le Solvement de la Jeunesse, em, não sei mais o que, em 1949, e aí, no momento de mai 68, quando ele viu todos esses Jeunes, então, o Solvement de la Jeunesse, eu vou ler só uma frase, que será um pouco mais preciso, que o que eu falo. Então, o começo do Manifeste do Solvement de la Jeunesse, é, nous appelons Jeunes, en fait, ele escreveu em roumão, e depois ele traduiu, então, é um pouco estranho, mas, em todo caso, é, 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 de se sentir jovens, mesmo se não tem mais 20 anos. Isso me faz bem prazer. E aí, além disso, eles eram muito jovens, à l'époque, e eles tinham realmente prédit, eles estavam prédit que 100 milhões de jovens allaient descendre na rua para prender o poder, porque não havia razão que a jeunesse, que era justamente a força viva, de uma sociedade, seja cantonada em emplois subalternes, seja enfermada na licea, para aprender de teorias e uma cultura já vieja. Então eles tinham elaborado todo um programa político de reforma de l'éducção, de reforma de l'orthographe. Então ele havia realmente um programa de cet ordem, que, finalmente, durante os anos 68, que Debord s'est provavelmente inspirado, nos textos que ele escreveu em 68, mas que ele finalmente inspirou toda uma jeunesse. E quando est arrivada 68, Izo était já assez agido, e, em fato, isso lhe foi passada sob o nez, que, em fato, esta révolution, que foi terrible para ele, a tal ponto que ele é descendu na rua, que ele é allu jusqu'à l'Elysée. Isso é Marc O, que me l'a racontado, que é um artista francês, que foi parte, à un momento, do movimento Les Tristes. Ele é entrou à l'Elysée, e ele é arrivando dizendo, agora, você me livrou o bureau présidential, meu povo é na rua, então, eu sou presidente da república. C'est-à-dire, ele é um pouco, ele fez uma pequena bouffa délirante, e, então, ele disse, bem-sûr, senhor, assegue-se-vou lá, ele não tem problema, e, eles chamam a l'Hôtel-Dieu, eles foram aller o buscar, e ele foi, efetivamente, em Asi Psiquiatria, em 68. Eu não sei se ele é restou muito tempo, mas, em todo caso, ele foi esse episódio de, de, vamos dizer, de ruptura total, que a été, 68, que foi um drama terrível para ele, porque, de repente, ele foi validada, sauf que, ele não tinha pensado, ele não tinha pensado, no bom momento, no bom lugar, no história. E isso também, é algo que, eu, me liguei bastante, essa coisa. Um pouco como Kurt Schueter, isso também, não é sempre o bom momento, eles são um pouco, a-côter, a-côter de lá-côter, então, é complicado para eles. E, por exemplo, a questão de l'avant-garde, justamente, eu acho que, se eu também, envie de ressortir cet avant-garde-lá, que é uma avant-garde oublia, e que se revendique, pourtant, ainda hoje, como uma avant-garde, porque, então, há toda uma banda de pessoas que são um pouco fudingues, que se revendiquem do lettrismo, hoje, tem algumas hoje... car eu penso, a-côter... a da definição mesmo de HP, ela, que, ela sabe. A-côter-lá, a-côter, a-côter, a-côter... a-côter, é estamos inventando e não qualifica o que o desenvolver é a, a-côter exemplo da money ainda, E isso, a gente pode ver e a portar a qualquer época. Não é muito confortável, mas... Agora, é verdade, é muito difícil hoje, porque mesmo quando se situa em margem de algo, a gente está imediato integrado a um movimento. E, eu acho que o que me touche muito nesse movimento, é o coletivo, é a noção do coletivo. E a noção do coletivo, hoje, em todo caso, em arte, não é claro. Em arte, no Ocidente, na França, na Europa, é talvez diferente de fora. Mas nós, a antiga Europa, não é? Obrigada. Ok, hello? Am I on? Can you hear me? No. Yes? No. Ok, good. Thank you, Olivia. Thank you especially for saying that we all can dance, because I'm not a dancer. I'm a performance artist, although I'm very interested in the choreography of conversation. I'm also an activist who is quite interested in interventions in setups like this. So I'm going to, instead of occupying the space behind the table, I'm going to occupy the space in front of the table. And I'd like to say thank you for one brief second to Panorama for bringing me here, for feeding me, and for showing me a good time. I'd also like to say thank you to Paul Heritage and People's Palace Projects, for suggesting that Panorama invite me, and also looking after me. And I'd also like to say thank you to my unseen collaborators up here, because it will be a collaboration of translation, so I appreciate you very much, even though I don't know your name. I am going to talk a little bit about my current practice, but in order to do that I'm going to talk just a few minutes about my past practice. Can we, am I on? Let me get the projector on in a second. So I, yeah, great, that's what I'm going to talk about. But before I talk about that, I want to talk a little bit about how I came to this moment of creating this website, which is called Public Address Systems, which is a series of strategies for using performance as a means of activism. I came of age as an artist at the same time that I came of age as a political person, because I came of age in the 60s and 70s in the United States, in the south at the tail end and also actually the beginning of the civil rights movement, in the middle of a terrible Vietnam War, at the very, very, very beginning of feminism, and then the gay and lesbian liberation. So all of those things were happening while I was studying theatre. And at the end of my training I came to the point where I realized that I didn't, given the things that I was starting to believe about the world and the things that I wanted to change about the world, I knew for a fact that I did not want to spend my entire life playing Nora in a doll's house. And it seemed to me that was going to be my future, unless I made a change. And at that point I did make a change and I was able to sort of find experimental theatre and performance artists who gave me a language and a set of strategies that enabled me to think about how I could make my own work and how I could make that work that I wanted to make say something about the world I wanted to inhabit. And so I spent, since 1973, pretty much trying to do that in various ways. I was very, very fortunate to work with a theatre company in New York called Spider Woman Theatre, which is a Native American theatre company, and, oh, do you know them? Can you hear? Is everything going okay? Basically I was saying that I had begun to work with Spider Woman Theatre and that's where I learned how to make mistakes and to make a mistake part of the performance. I started a theatre collective, which then established a space for women performers in New York called WOW, and that's where I learned that it's important to be able to make your work, but it's also important to make the community within which you make your work. Then I continued my work after Spider Woman with a company called Split Bridges, and that's where I learned that both the exquisite and the mundane are vital, vital pieces of material when it comes for me to make performance. So that was sort of my trajectory. And then I come now to sort of a recent period where I've been doing lots of different kinds of work and trying to struggle, or have been struggling, to find a way to rationalize that, to have it make sense. How is what I do a practice? How can I do all the different kinds of things that I do as an artist? How can I put all of those into a kind of basket? And I decided to call that basket Public Address Systems. And I started a website. This is from the homepage of the website. Strategies for engaging the public through performance, place, and the everyday. And I'm going to take you a little bit through the website and talk about some of these strategies that I consider open source strategies. These are things that I figured out how to make work for me and how to pull my activism together with my art practice. And it might be something that might be useful to you. So, the first thing I'm going to talk about is performance. And in performance, I have three sort of ways of looking at performance. One is called performing the issue. One is called performing the persona. And the other one is called performing as methodology. Now, performing as methodology is something that we all can do. And it's something that I began doing actually with People's Palace Projects. When Paul invited me into a project here in Brazil actually called Staging Human Rights. And he invited me to go into some women's prisons and to use the methodology that I used to make work. To work with the women in the prison to see if we could find a way using that artistic methodology to enable them to talk about human rights abuse within the prison. And so, I began doing that and carried on doing that. I've used my own creative methodologies to help people talk about age, to help people talk about democracy and technology and various other subjects. So, it's really about using the tools that you know and you use and I use for making performance and turning them into a way of getting other people to talk about other kinds of issues. The one thing that I feel like I've probably done most specifically and most consistently is performing the issue. Now, this is not what I call issue-based performance. This is me using my performance to answer some of the questions that are going around in my head. That some of the, seeing some of the problems that I encounter personally on a daily basis. And how can I use performance to encounter those and work through them. And one of the more recent pieces that I did was called Miss America. And this piece came about because my partner who I work with, Peggy Shaw in Split Bridges. Peggy Shaw, who I work with in Split Bridges. She had a dream. She's a very, very, she's an extremely butch lesbian. And she had a dream that she was in the Miss America pageant. She was 80 years old, in a bikini, and she won. So, this was a dream that sort of both excited her and disturbed her. And this dream happened to have taken place during the Katrina disaster that happened in the United States. Where we were all watching on television as sort of our American dream completely fell to pieces. And that we were not able to care for people. And so, the combination of this demise of the American dream. And this incredible symbol of what it means to be Miss America. Came together in a piece that we called Miss America. And you can see that we have, we performed it in a theater where there was a leak into the roof. And we had a bucket. And she was crowned Miss America. So, that was one of the pieces that we did that dealt with the losses that are encountered in a society that is absolutely determined to win. Which is what I call the United States. The next piece that we did was called Lost Lounge. And this is because we both live in New York. And this is something that those of you who live in Rio are going to be encountering. If you're not already encountering. Where you will witness an incredible rampant, rapid state of urban redevelopment. So much so that you will begin not to recognize the neighborhoods that you've grown up in. And you, like we, what happened to us is that we began to worry that our memories were going to disappear. Because our memories were embedded in the places themselves. And once the landscape disappeared, would we remember what went on there? Would we remember who we had been in that city once the city changed and became unrecognizable to us? So, we made this piece called Lost Lounge, which looked at an, I guess it used the place of an old lounge. And some old lounge act. Keeley Smith and Louis Prima. To sort of interrogate this idea of progress. Because it's not as if we're against progress. And it's not as if we want to live in a state of nostalgia. But how do we deal with that conflict? And again, our performances were not about making any kinds of statements. They were about interrogating the issues. Here's a couple of the pictures from the piece. And we operated with a countdown clock. A sense that, for two reasons. One, to give people an opportunity to stop and do nothing. To lounge. Because lounge is a verb. To lounge. It's not just a place. Also, a sense of like the time is moving forward and things are changing with or without us. And just to prove to you that actually I am a dancer, I included this picture. But I also included this picture because one of the things we work with when we work around issues, we work with humor. And this was my attempt at a ballet. And you can't see, but I have an invisible partner behind me helping me do those things. The next performing the issue performance that we did was a piece called Rough. This was a piece that I did last year with my partner Peggy Shaw after she had two strokes. And this piece is really looking at not just the effect of the stroke, but it's also talking about the symptoms of a stroke. So we kind of talk about this piece as a public service announcement. It lets people know what to look for if it's happening to you because she didn't know it was happening to her. But it is also a way to look at those blank spaces in the imagination that occur when you have a stroke or when you have brain damage or when something happens to your mind as you know it. There are dark, empty spaces. That's what the doctors like to call them. And Peggy wanted to look at these dark, empty spaces as new possibilities for new imaginings. So the piece Rough is about how can we examine those new imaginings that come about as a result of some life-changing event as drastic as a stroke. And we used green screen technology to not just illustrate that, but to investigate that. And for those of you who might not know, green screen technology is when you're standing in front of a green screen, but what we can place behind you might be the Tower of Pisa. So you can be and imagine things that aren't exactly there in the space with you. And that was the way that Peggy had imagined her brain after she had the stroke. So these are the ways in which we've used our ways of making performance to, like I say, interrogate issues, not necessarily to make statements about the issues. We use them to help us understand the circumstances that we were in in each of those cases. The circumstance of the demise of the American dream, which we both celebrated and sort of feared. The urban redevelopment of our city and then the actual physical change that comes when someone has had a life-changing experience. The other thing that I use performance for is performing the persona. Now, I have a persona and I encourage people to use persona to get themselves out of situations that they might not know how to get into. And one of the things that I used to do when I didn't know what else to do was I took off my clothes. That's as far as I'm going to go today. But I have been known when I had to appear in a conference and I had to follow some of the beautiful language and theory and theoretical thinking like I did with Olivia. When I've had to follow that and felt like I couldn't quite live up to that, I had taken off my clothes and I've done my presentation start naked. Because somehow that enabled me to go to zero and just be the person that I am. Since then, however, since I've gotten a little bit older and I'm not quite as comfortable being start naked in front of strangers, I've developed a performing persona. And this performing persona is called Tammy Why Not. Now, I'm going to have to sing this without a microphone because I have to get dressed, but I'll come back to the mic. I'm sorry. I have to do this. I have to. Okay. I'll go quick. It was in the afternoon, a Tennessee glare of mid-July. I opened up the door of a lavender Ford, looked just like mine. A woman with big hair asleep at the wheel woke up and said, Oh, hello, sweetheart. This is your lucky day. Come on, get in. It was the wrong car in Memphis. I knew in an instant I'd lost control. I got into the wrong car in Memphis. Summer heat and cheap perfume repossessed my soul. I'd come here with a letter to mail, but I was still holding it in my hand. Thank you. She laughed at me and said, Oh, honey, don't you know there's not enough stamps for your discontent? It's just one of those letters that never get sent. Well, it was the wrong car in Memphis. I knew in an instant I'd lost control. I got into the wrong car in a parking lot of a post office in Memphis. Summer heat and cheap perfume repossessed my soul. Now, she touched up her lipstick, turned on the radio, said, Are you ready to ride? I eased into gear and in the rear view, everything looked like a sign. Firestone tires, pearls, psychic reading, Krispy Kreme donuts, Sister Hope's beauty salon. You know, when we turned onto Bonaventure Freeway off of Superstition Highway, I knew there was no turning back. I knew there was no turning back. Cause I got into the wrong car with the right girl in the parking lot of a post office in Memphis. I knew in an instant I'd lost control. Oh, oh, oh. I got into the wrong car with the right girl and I pulled out of the parking lot of the post office in Memphis. Summer heat and cheap perfume repossessed my soul. Now, that is how Tammy Wynott was born again, again. It was just like Saul on the bus to Damascus. I had a blinding light and I knew that I had to stop being a famous country western singer, which I was, with wigs and buses and everything. And I had to start being a famous lesbian performance artist. And it was all because of the wrong car with the right girl in the parking lot of the post office in Memphis. Okay. Thank y'all. So I became Tammy Wynott. And Tammy Wynott became my researcher. So Tammy was a persona that I used to help me bridge difficult circumstances. I often hosted live art events in the UK. In fact, I still do this. And I was the one who didn't quite get it. Just enable the audience to be able to feel okay about not getting it. Because once they realized it was okay not to get it, chances are they did. So I became a kind of interlocutor as Tammy Wynott. And I realized that there was quite a bit of power in that kind of persona engaging with an audience. And then I decided that as a performance intervention, what I wanted to do more than anything else in the world, was that I wanted to talk to the audience. It's Tammy Wynott. And I wanted to get the audience to talk to me. Hi. What's your name? Marianne. And where are you from? Eugenia. And what are you doing right here today? Can anybody translate for me? I'm here watching everything. You're here watching me. How's it going? It's great. I'm good. Okay. So Tammy went around talking to people, trying to find out everything she needed to know. Because Tammy, as you can see, that's a very formal portrait. She became a researcher. And she started working for a university. She started doing research. And so she would go out in that world and try to find out the things that she needed to know. Because Tammy, as did Lois, came from a rural, working class, Southern Baptist background. And she did not have a very good education. So she went about trying to find out the things that she needed to know. And in doing so, she was able to talk about things like class and education. So I know there's quite a few people in here who got things that they know about that they could teach Tammy. You know, because I'm interested in a whole lot of things. Including, I'd like to know something about Derrida. And I think I'd also like to know something about Foucault. And I just want to know what y'all really mean when you use the word re-enactment. Because I feel like I'm re-enacting every time I put my wig on. So, you know, there's a lot of things that have gone on in this room today that Tammy really needs to get to stop and get some definitions for. And, you know, I don't really have time for that. Because I know we have to finish by a certain time and we all want to go out and get a drink. But, you know, the thing is, that's right. You, you, what's your name? Come, come, come close to me. David. And David, what are you planning to drink when this seminar is over? What do you want to invite me? I will invite you. You can kiss. You see, that's the other thing. Tammy gets dates. And it's not hard for Tammy to get dates. But I'll tell you something. One of the things about getting dates is that Tammy has gotten a little bit older. Tammy's 64 now. And so I don't know if it's appropriate for me to go out on a date with you. But I wouldn't mind. And one of the things that Tammy has recently been really worried about is what happens when you get old. Do we know what happens when we get old? Some of us, who here is in their 60s? And is willing to raise their hand? Okay, so I'm the only one in my 60s. Who here is in their 50s? A couple of people. Who here is in their 40s? A few people. Now, the rest of you, I'm going to assume, are in your 20s and your 30s. Okay? Now, we just don't get to talk about what happens to us when we get old. We don't really know what that is. We know what it feels like a little bit. We know what to expect from the mass media, but we don't know in here. And we especially don't know what it means to get old and have sex. So, one of Tammy's most recent projects has been what Tammy needs to know about getting old and having sex. So, Tammy has been traveling all over the world and asking people about this. Now, this is an intergenerational project. It's not just about old people. Although, at the moment, I am focusing on old people. And just recently, I came back from a five-day residency. Now, those of you who are artists, y'all know what residencies are. That means when you get to go someplace and do the things you love to do. And sometimes they pay you for it. But if they don't pay for it, sometimes they at least feed you. And if they don't feed you, sometimes they just give you a room to be in. And sometimes that room is freezing. But it doesn't matter. You get a residency. So, and that's a good thing. And you can put that on your resume. Okay? Now, Tammy got to have a residency. Now, get this. In a retirement home in Croatia. Now, they invited me to come be a part of their exhibition called Extravagant Age. And I said, that sounds great. I'll come over there and I'll talk about what Tammy needs to know about getting old and having sex. How we doing up there? Okay? Great. And I'll come talk about that. And they said, that's fine. You can come talk about that. And in fact, we'll give you a residency. And so, one day before I left, they said, guess where your residency is? And I said, I don't know where. And they said, in the retirement home. You're going to live there. So, here's a little movie. Can we have the sound, please? This is Tammy checking into the retirement home. Here we go. There we go. Okay. I'll see you in a experience. Amém. 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 So that was my first experience, and then, you know, the wheelchair was my porch furniture. And so, that's what they gave me to work with. And I had a room, like I said. And I put all my Tammy things out, and I invited the people to come visit with me. and to talk about sex and sometimes they didn't want to talk about sex but they did want to talk about romance and they did want to do a little dancing and this was me I did a little song to them you know that Justin Timberlake song I'm bringing sexy back you all know that song I'm much older now and that's a fact I can't remember the song but I got a lot of oomph for bringing sexy back we did a little dance piece to that song music please music music so you can see I learned a little choreography from them and this is just a means for me to explain to you that one of the strategies that I've been working with in order to encourage public engagement just the way I've been able to engage with you is to do it through a persona to take on another kind of character not a character but a persona which is there's a lot about Tammy that's me I hated country music I grew up in the Blue Ridge Mountains of Virginia I come from a working class environment where that was the main music and I was ashamed of it and so I reclaimed it and used it as a means with which that I could have conversations with an audience because I'm very interested now in the conversation so performance as I said was one of the strategies for engaging the public and the other strategy is place I'm interested in how we can use institutions and the ideas of institutional places to make interventions how to make creative as well as activist interventions and the ways that I think of doing that are one with the Library of Performing Rights which was installed here last year for the Panorama Festival and this was something that began as a way to collect and collect information about artists and groups and activists and academics who were working at the intersection of performance and human rights where are those places where people are engaging with both of those worlds and we put that into a library that toured now that library came here to Panorama but as a result of that Panorama has generated a library that's actually going to tour around here so keep your eye out for that the other thing that I've worked on is the idea of the museum and I know we've talked a lot about the kind of occupation of this museum for the retrospective 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 I can't say that I always have to say retro perspective somehow and there's no perspective in the retro is there really so the retrospective but I decided that I wanted to find out why there weren't that many representations of the feminine in museums now there are there's lots of you know naked women and you know and there's lots of you know sculpture and paintings and drawings and things like that but actually the sort of representation of femininity and so I decided I wanted to make a museum called Femmuseum which would be a museum of our feminine muses so I got together four three other artists who perform in the ultra feminine this is Amy LeMay myself Bird LaBird and Carmelita Tropicana Carmelita is an artist in New York Bird LaBird and Amy artist in London and we got together and we said okay what would a femme museum look like and in the first instance we said actually it wouldn't have anything in it because there are so few representations this would be an empty museum so we created the femme museum which was empty and we even made some boxes that were empty and we decided that actually if we were going to put our effort and our energy into making something for this museum that energy and that effort would be in the gift shop and the tea room so the museum was empty but the tea room was full of stuff and we all created this was Amy created a kind of tea room where she heated up the tea and the coffee with her hair dryer so she was combining sort of ideas of feminine beauty with food which was not a very pretty sight and then Bird La Bird she made some pies that you could eat and she was interested in polystyrene was one of her muses and feathers which was not an actual person but a character in a book so she has some representations of feathers and those are some of her pie and smash shop she called because in the UK we have something called pie and mash and she had pie and smash and then this is me look at that I'm Dolly Parton because she was my muse and my aunt Edna was one of my muses as was Ellen Stewart who started La Mama so we collected and made things and sold them as representations of this influence because we felt like we wanted to make some comment on the commodification of women and on one way the emptiness of the museum in terms of relationships to their representations of the museum and we also wanted to look at where women's work is valued and very often it's valued in the tea shop and in the gift shop and this was Suarana this was Carmelita Tropicana who was a nun who wrote dirty poems and gave them to people and here's some images of that okay so those are my ideas about place how to use place as a strategy for creative and performance interventions and now the everyday and this is something I'm really the most interested in and this is how can we incorporate these domestic details into some situation where we can have worldwide conversations and for that I've worked on three or four inventions or interventions and one of them is called a card table and the card table is a way to another way to take apart this idea of the panel discussion and in a card table if we were to have four presenters at the table we'd have four card tables and their paper would be divided up into 52 little bits we would shuffle the cards around the table and the papers would actually be read out randomly according to how the game gets played and then the cards reshuffled and then the card deck of cards becomes the document for that for that panel so basically one of the things it does it puts the speakers or the presenters words into the mouth of the audience the other thing that I've done is domestic terrorism and what domestic terrorism is is the fact that I cannot possibly go by laundry hanging on the wall or in the alleyway or in the backyard without taking a picture of it because I'm obsessed with laundry and I love laundry so I decided we should start a movement called commit an act of domestic terrorism hang your laundry in public and I've done that and I've made some things that I want to give to y'all and y'all can just take one and hand it back it's a little clothes pin and it says domestic terrorist okay and so I think you can take this home and you can remember that the next time you hang out your laundry it is an act of domestic terrorism you can pass some of these back for me I'd really appreciate it there you go thank you take some pass them back and what I've done is I've basically spent days walking around cities and hanging my laundry in inappropriate places and the things that happen when you are hanging your laundry out on a city street is that people come up and start talking to you and it's a way of making private acts into public conversation interventions so I invite you to join me in the domestic terrorism and the third intervention that I do and I will be doing next tomorrow actually tomorrow is called the long table and the long table looks at the dinner table as a means of again interrupting the idea of a panel discussion so a long table is as long as this but there are 12 chairs around it and then the rest of the audience circles those 12 chairs and there is a subject of conversation like tomorrow's subject of conversation is going to be art and activism and we will come to the table and we will talk about that but there will be no moderator and there will be no special guests anyone can come to the table all you have to do is literally bring yourself to the table and you can say what you want to say about the subject you can even change the subject because there's no one there that's going to sort of enforce no one there is going to be the experts I sat in rooms like this so many times where all the experts were behind the table and all the rest of us were out there and when it came time like Olivia like when you experienced that moment when it came time to ask a question there's a lot of quiet there's a lot of silence and sometimes for my part there's a lot of fear in the room of not really wanting to ask that question for being afraid that it's the wrong question or being afraid that it's not smart enough or that it's inaccurate so this is trying to sort of democratize for lack of a better word and I don't mean that in a kind of neo-capitalist way but to make a place at the table for anyone to come and talk and to bring any level of experience and any level of expertise to the subject so we'll be doing that tomorrow from 2 to 4 outside in the park and it'll be exciting tell me again where it is somebody say out loud where it is let's all say that together 1 2 3 go I love the way it sounds oh one more time 1 2 3 go fabulous okay so I'm going to be doing a long table there so y'all come and tell your friends 2 to 4 it's a I call it a durational piece because we'll just stop we won't come to a conclusion we won't try to draw up the threads in the conversation and make any sense out of it when it gets to be 4 o'clock we'll just stop the other thing is you can come and go if you can't come for the whole two hours come for an hour come for 10 minutes come check it out okay the final thing that I want to talk about and the final sort of strategy that I'm working on as a means of engaging audience using different kinds of performance methodologies different ideas of performance because for me the idea of the long table is the performance of a dinner party and so the other idea I'm working on is called porch sitting okay and so for this what this is is that we are going to now do a porch sitting I'm going to come and sit with you in the audience and we're going to have probably about 20 minutes of conversation do you think that's about right 20 more minutes of conversation half an hour maybe where anyone can join in on the conversation from this angle Olivia and I both are going to sit in the audience if you want to talk you need to sort of raise your hand and ask for the microphone we'll have two microphones sort of circulating in the room and I encourage you to not necessarily you could ask a question you could ask a question of Olivia you could ask a question of me you could also just say I wonder or I have a feeling this is going to or what do you think might happen if whereas some of these conversations that we get involved with in a public way are often very much about this is what I think and this is what I know and I'd like for this next sort of 20 minutes of us sitting here together just be about what do we wonder and if you wonder something about what I'm doing you wonder something about what Olivia is doing you wonder something about what this whole thing has been about in the first place just feel free to speak that out loud and and also we can feel free to be silent because as we said earlier there's a beauty in the silence but let's sit and think together and sit and think out loud together let me just encourage you though that if you're going to just think out loud to raise your hand and we'll get you a microphone okay you willing to play with me okay can I say it out loud oh we need the microphone okay unfortunately this is a little bit of a hindrance because of the translation okay so we were talking about issues right issues performing so I wonder what issues people would like to perform about or see performances about how about you Olivia do you have I mean as you introduced the question do you have do you have some ideas yes I wonder what people are afraid of in the general way I wonder what are the things that connect and scare people within the city and within the public places and I wonder so as a visitor I wonder how what that is specific to to Rio what what's you know just detecting the energy around pre World Cup pre Olympics I'm I'm having just lived through that myself with London I'm wondering what it is that we're you're feeling thinking or just seeing anybody think about it what are behind the the actions and behind the the changes that we're seeing in the city anybody think about uh what we are scared of what are our hopes what's going on in the city anybody I don't know but Davi's friend Marcelo was recently arrested by the policeman and my husband has taken him off one month ago so people are going to the street to to protest and everybody anybody can be arrested you me Davi Marcelo everybody is being arrested just because it's going to the streets to say to protest this is our moment so I mean I'm a I'm trying not to lead this conversation I'm trying to just let us be in this moment of what letting the feelings and the fears and the issues because it takes time to think and to say those thoughts out loud and that's that's sort of what I like about the porch sitting it's scary on one hand on the other hand it for me it's designed to take the the edge off what it means to talk in public and to imagine that we're talking in private and and to be able to have those private conversations in public because that's when we do find out things and not only find out things but also things start to happen I did a porch sitting in New York at La Mama and it was a conversation about queer performance in the future of queer performance in New York which has had a long history already of queer performance and yet there were a lot of young LBGT performers in the audience who had a lot of anxiety about where and how to perform and the result of that was that there were also some producers in the audience who said well actually I have a space why don't you come and program something in my space so and that's a conversation that might not have happened between people if we didn't allow for some kind of just open out loud wanderings and in public so I mean those are the kinds of things that I hope for when I set up something like this I understand and completely empathize with a sense of shyness around not wanting to speak and I understood very well this story to pose a perruque in fact on the head and to put a vêtement for finally just to pass through this fear quelque part because that complique un peu la conversation la traduction c'est vrai non je disais que j'aurais bien j'aurais bien amené une perruque qui est d'ailleurs une perruque que je porte dans le spectacle parce que c'est vrai que quand je comprends très bien le le choix de Loïse d'être d'intervenir avec un vêtement et du coup c'est un peu différent ce que ce que tu demandes aux gens parce que eux n'ont pas ce vêtement pour se protéger de et être quelqu'un d'autre qui peut effectivement s'exprimer en public sans peur no absolutely I agree with you and I think you know because I've been asked to do a presentation of all of my work I've mixed all of my interventions and so I wouldn't necessarily do tammy and a porch sitting at the same time that there's a way in which to pat tammy or the persona is able to sort of interrogate encourage people to speak whereas the something like the long table and also the porch sitting really requires a person to come forward on their own without that encouragement so perhaps I should take my way off yeah 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 I'll do I'm But I do I was at the Face of this I'll do Da cube Tipo, como que esse espaço livre, ele é um espaço que cria algum afastamento, sempre vai existir esse afastamento, e esse comentário de a tradução sempre é complicada, eu acho que vai ter sempre essa distância, até mesmo eu falando em português, eu tenho certeza que tem um monte de gente que não está entendendo o que eu estou falando. Então, a Gerson, no primeiro dia do seminário, fez uma pergunta que eu acho que nem eu mesmo entendi o que foi que eu perguntei. E como que a gente pode redimensionar esse espaço da liberdade, ou melhor, esse espaço público, sem também romantizar essa liberdade, porque, de fato, ainda tem o microfone, você é que é a convidada, que usa uma peruca e que vem aqui e faz toda essa cena, etc., que, ao mesmo tempo, aproxima a gente, cria um estado proximal, mas também cria algum tipo de distância, e a gente sempre vai ter que lidar com esse tipo de situação. Tipo, a performance, o acontecimento, ele sempre vai lidar com esse tipo de distância em algum minuto, em algum momento vai passar por esse tipo de distância. Na verdade, não é também uma questão, mas se a gente pode pensar sobre isso. Que espaço libertador é esse, que a gente diz, do espaço público, né? Espaço público ainda é uma contingência também. E aí, eu acho que o longo do espaço é um exemplo muito bom, porque o longo do espaço, no começo, parece muito assim, como esse início, onde as pessoas estão distantes e deixam o quarto, e vão embora e vão embora, e vão embora. E para mim, eu não tenho a microfone, eu não tenho um microfone, eu estou sentindo à mesa, esperando para as pessoas que vão ter conversas. E então, é sobre o que não é afraid de irmos para o descoberto, o descoberto de descoberto de descoberto de descoberto de descoberto, e não é afraid de irmos para o descoberto de descoberto, ou o descoberto, como você disse, o descoberto. Mas, quando a conversa itself kicks in, at about 45 minutos in, then that disappears. A conversa pulls people in and takes the distance away. And people come and go from the table, they come and they leave, they come and they leave, because the thought and the conversation and the contribution sort of somehow dissolves the distance and dissolves the self-consciousness when it gets going. but the key, I suppose, to the freedom that you are talking about is patience and an ability to wait through awkwardness and silence and discomfort and wait for something to kick and then go with it when it does. I'm thinking about what Olivia said about the destruction of dance for us to make a new dance. Eu fico pensando nesse vazio que dá, nesse silêncio para as perguntas e para cada um se colocar como quiser. Fico pensando nesse museu feminino, fême-museu, que a sala de exposição é vazia. Fico pensando então que na passeata de ontem as pessoas também caminharam em silêncio, fizeram um cortejo fúnebre, praticamente todos amordaçados e só um bumbo tocando de oito em oito tempos com um menino de sete anos, vendedor de bala, regendo a multidão. E de vez em quando um nome vinha à tona, um nome de um desaparecido, desde os tempos da ditadura até hoje. Então, eu fico pensando nesse vazio, nesse silêncio, nessa destruição dos sentidos das coisas, da palavra dadaísta, do gesto contemporâneo. Fico pensando sobre isso. Eu quero continuar nesse rastro de ficar pensando, ficar sentindo. Eu fiquei muito tocada pelo seu trabalho e vendo aquela visita ao asilo dos mais velhos. E vendo também no sentido do vazio que muitas vezes a gente, ao viver numa cidade tão cosmopolita como é o Rio, como seria Londres, como seria Nova York, sei lá, isso pode dar para a gente também. E essas duas figuras sentadas no parque, olhando para essa imensidão, me faz lembrar também o Imazu, o seu Isidore, o autor do livrinho que você trouxe, Izu. Me faz lembrar, me faz lembrar esses momentos de silêncio, de vazio. e também me faz lembrar do cheio, do entusiasmo da sua persona que é tão vibrante, dos seus peitos volumosos quando você apareceu ali, linda, linda, sua peruca. E me faz lembrar que hoje a gente tem uma artista carioca que está fazendo uma procissão, um cortejo, que ela faz sempre isso, todo primeiro de novembro, que chama Lígia, que tem um grupo muito bonito que chama Gigantes e que vai fazer uma procissão hoje convocando todos os santos. E Lígia Veiga está hoje saindo da Gamboa, agora, às cinco horas. E eu, só isso, queria mais nem perguntar nada, só dizer que o silêncio faz muito bem e que ver pessoas criativas que dão oportunidade para uma plateia também ser criativa faz muito bem a alma. Bom, a primeira coisa, eu sou tímida, então, para mim, já está sendo um pouco difícil falar. Eu sou turista no Rio, eu cheguei ontem, sou mineira, eu cheguei aqui por acaso, eu fui almoçar aqui em cima e vi que tinha um seminário. E meu coração bateu forte quando eu vi que era em francês, porque eu morei cinco anos na França e eu me sinto turista no Rio, não só por ser de outro estado, mas por me faltar um pouco de brasilidade depois de ter vivido tanto tempo na França. E eu achei mais interessante de tudo é de ter ficado tanto tempo pelo francês, que me manque, e por ser despida por você, que me encantou e que me faz agora me sentir tão vestida e, ao mesmo tempo, com uma vontade de nudez. E eu estou tremendo. Eu estou tremendo e, ao mesmo tempo, eu sinto essa dicotomia em mim do nu e do vestido, sabe? E, ao mesmo tempo, que a rua pede tanta nudez nesse momento, sabe? Do nosso país. E ainda é uma tensão para mim de ter passado tanto tempo num país onde essa nudez é natural. Não sei se você me entende, Olívio. Isso é rotina. É muito rotineiro isso na França, a manifestação. Então, assim, para mim é um pouco... É muito emocionante estar aqui e ter também rompido a minha timidez e ter um pouco mais de força em estar um pouco nuda agora. Nua. eu vou fazer um comentário. Voltando à pergunta dela lá, que eu falei que as pessoas estão sendo presas, ela perguntou de que a gente está com medo. você percebeu, a gente está vivendo esse processo muito intenso de gentrificação, a cidade sendo atropelada, nós todos atropelados como um trator, os grandes eventos, e todas essas manifestações. E, ao mesmo tempo, o medo, porque tem gente sendo até morta, presa, morta, e o medo do outro lado do poder constituído, do que é esse movimento das pessoas na rua e como fica esse artista que faz performance no meio da rua. Anteontem, um coletivo de artistas, o Teatro Inominável, o pessoal do Diogo Liberano, fez uma performance em frente ao Glócio Gil, que eles construíram um muro de tijolo e destruíram o muro e todo mundo que passava falava ah, vocês estão protestando contra quê? Porque agora todo mundo está protestando e, quando o artista está fazendo uma performance, aí isso é lido como um protesto. E, às vezes, a gente até responde não, isso aqui não é um protesto. E isso acaba se tornando mais protesto pelo fato de dizer que não é um protesto. A gente fez recentemente uma performance em Los Angeles de Davi e outras pessoas e também muita gente falava vocês estão protestando contra o quê? Chega para lá porque aqui não é lugar de protestar. E aí eu fiquei pensando que como artista em relação ao poder constituído, quando você até se coloca num lugar de dizer que não está protestando, talvez você consiga até entrar em lugares, se falou de lugares, em que é proibido protestar, aí você fala não, mas eu sou artista, eu tenho carteirinha de maluco. Então, aí você pode falar, não, isso não é protesto, não. E aí você fiquei pensando nisso, no que você faz, né? Se aproxima do que a gente fez, do que o pessoal fez no nosso giro, na praça, né? Tchau. Boa tarde. Meu nome é Alexandra, sou português, vivo há oito anos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não no Rio, em São Paulo. uma das coisas que eu gostei, que eu pensei agora, há três segundos atrás, foi o fato de você sair desse muro que é a mesa, sair desse muro que é a mesa e ver pra frente. Isso automaticamente quebra uma barreira, mas aproxima de você. Eu estava, continuo pensando que como o sofrimento de algumas pessoas estão indo pra rua, estão sendo corporificados. E quando eu li sobre a descrição da palestra, foi isso que me motivou a vir. Eu moro em Santos, sou bailarina, e isso me implica muito mais ainda na dança, ver que os corpos estão pedindo pra estar na rua. Acho que não é só o bailarino, não é só as pessoas que dançam, que mexem o corpo, as artes da cena que estão indo pra rua. São pessoas que, todos nós, estamos precisando mexer o corpo. Que sofrimento é esse que está levando uma multidão e que faz tudo isso acontecer? e eu estou com a possibilidade de morar no Rio que eu estou terminando a graduação em Santos e tudo isso me encanta e me dá muito medo e eu estou vendo que dá medo quem está aqui também. Ao mesmo tempo que esse movimento, esse sofrimento está na rua, esses corpos estão pedindo pra se mexerem, tem uma repressão aí que não é mais sutil, é muito dada. Mas foi muito bom estar aqui hoje. Obrigada. Eu queria saber, é um pouco da Teme, Why Not, Como é trabalhar em cima de algo que você odeia? Você falou um pouco da sua raiva pela country music? Como é trabalhar em cima de alguma coisa que você não quer fazer? Uma das coisas que eu sempre fiz é, eu sempre trabalho em humor e porque eu também sou um artista político ou um artista ou um artista que esse humor tem um comentário que está adicionado para ele. e eu aprendi somewhere, e eu não sei onde eu aprendi que se eu fosse como fazer fun of something, if I was going to critique it if I was going to critique the thing that I hate, like a southern baptist preacher, if I was going to critique that, I had to find a place where I loved that I had to find a place where I could go there and be that momentarily because otherwise it's a hollow critique, it's an ugly critique, I mean sometimes it's a successful critique, but for me as a comedian, I couldn't create comedy unless I could find a kind of attachment even to the things that I hate and even the things that I'm afraid of so that was the basis that I worked on when I came to Tammy and it was a complicated appropriation for me, because not only was it about me reappropriating a class that I felt ashamed of at the time, but it was also appropriating an expression of femininity at a time when I had become a feminist that had put away high heels and push up bras and big wigs and false eyelashes, so it was really a process of appropriating with a certain amount of care the things that disturbed me in order to address those disturbances and I think that once I found that place in myself then I was able to find it in others, that's what made it possible for me to communicate, because I found something in myself that I could somehow relate to in others. There's another artist in New York, oh no not New York, in London called David Hoyle who also works with persona, but his work with persona is about finding the nastiness and going for the nastiness. I think my work with persona is finding a kind of commonality and trying to work with the commonality. Sometimes that commonality is shyness or fear. I tremble. I mean that's why I started the long table. It's because I had spent too many times in an audience like this trembling because I wanted to say something and I was afraid. So there are very different ways. I think the thing with persona that's different from character, which I associate with the theater, is that with the persona I never lose myself. I stay connected to myself and what I think, what I feel, as opposed to what my character would feel. We're the same person. I don't know if that answers your question. I also just, while I have the microphone, the thing about the artist in the protest, I did the domestic terrorism project. I did that project during Occupy in New York, but not in the same area. I would take it to a different part of New York and I dressed in a red coat. I carry a red laundry basket. I put up a laundry line and I hang the laundry and then I leave a little card that says, commit an act of domestic terrorism, hang your laundry in public. There's no other political comment attached to it. But as a result, because of the context of Occupy, people were always asking me, what are you protesting? And then I would say, well, what do you think I, you know, then there became a dialogue about what was the dirty laundry we wanted to discuss or hang in love with. So, it is a good disguise. And it opens up the debates, I think. Just kidding. Just kidding. Just kidding. uma crítica, porque eu compreendo muito bem essa coisa-lá. Na verdade, no espectáculo, eu porto um talão e uma perruca, e não é necessariamente minha maneira de me vestir. E é verdade, como os neis de clowns, faltam um elemento para fazer existir um aspecto de si, que não é um personagem, mas um aspecto de si, que não é necessário, ou que não é necessário na frente da cena, e que, de repente, apareça como assim, só uma coisa. Os filhos têm razão de se desguizar, é importante também se desguizar. E eu queria dizer um coisa sobre a feminidade, que, de repente, me pose question... C'est... Porquê, ao fundo, quando se fala de feminidade, é uma questão para o Luís, que, de repente, há sempre esses atributos femininos que são mises em jogo, que são os mesmos, que vão ser os talons, que vão ser a perruca, que vão ser o tabu de cuisine, a pincel à linge, a tase de té... como se, então, é uma maneira, de falar sobre esse assunto, e denunciar os estereotipos, mas, ao mesmo tempo, podemos não ser mais longe também? E onde são esses reales atributos femininos, além desses objetos? Eu gosto dessa pergunta. Onde estão eles? Eu acho que... Para mim... Você está ok? Para mim... Para mim... Eu acho que, em vez de tentar usá-los, para não desenhar o estereotipo, eu quero ir dentro deles, para explodir, ou explodir, ou reinventar o estereotipo, eu acho. Mas acho que a questão do que está no outro lado está uma boa pergunta. Eu vi ontem umas imagens... que foi o Dia das Bruxas, né? Que aqui... tem todo um movimento assim, né? Contra o dia das bruxas. Você que é americana, ela não sei se a Luiz é americana ou é inglesa? Eu esqueci. Ela é americana ou é inglesa? Are you American? North American? I'm North American. Porque aqui tem toda uma coisa. Não vamos comemorar o Halloween, porque é americana latina. Você sabe, né? Não, assim, todo o passado, as ditaduras e tudo mais. E aqui, os latinos americanos têm uma resistência contra o imperialismo, valeu, Halloween e tal. É dia do saci. Então, aquela coisa no Facebook, ontem, bombando, Halloween, saci. E teve, assim, uma pessoa postou umas imagens de mulher, voltando ao que você colocou, Olivia, saindo do estereótipo, desse estereótipo do salto alto e mulherzinha, que eram mulheres machas, malvadas. A Marina Martins talvez goste desse tema, Salomé, mulheres, assim, perigosas. Foi o doutorado da Marina, ela falou muito de Salomé, de mulheres que cortam a cabeça, dos homens. Então, eu vi algumas imagens muito bonitas ontem, não sei se era por conta do Halloween, ou saci, ou bruxa, ou o quê, que eram só bruxas, assim, muito malvadas, umas fotos que uma mulher muito louca, a Cíndia, não sei se alguém aqui conhece, a Cíndia Bugiarda, é uma bailarina, uma mulher que faz umas performances nuas, posta no Facebook umas fotos dela, alguém aqui conhece? Não. Trabalha com hospício também, com loucura. E aí ela postou um monte de foto de mulheres loucas, bruxas, malvadas, que cortam a cabeça, e aranhas, e, sei lá, coisas, esse lado feminino no sentido, não de mulherzinha, mas no sentido de caixa de pantoura, que é pecaminoso, e ela fez uma brincadeira com isso, e falou, ah, essa mulher que bebeu na fonte do mal, do pecado, então ela fez a brincadeira com a mulherzinha, mas não com a mulherzinha, com o feminino, mas falando, olha, por que a mulher, por que acontece essa situação de opressão? Não porque ela é mulherzinha, porque ela é muito má, então, ela é o mal, o que tem que ser, de repente, extinto, tem que ser, a sociedade tem que ser purificada desse tipo de maldade que cai nessa história de Salomé, de bruxa, só porque você falou de outro lado, do feminino, tem esse lado também. eu acho que vamos terminar com essa linda linda note, eu acho que eu acho que o meu nome, eu acho que eu acho que é hora de terminar, eu acho que vamos terminar com a monstrosse feminino, will you? And maybe just say thank you. other side da também stereotype feminino, né? Yeah. Yes. Yes. Thank you very much. Aplausos